Polícia, gente, bom dia pra vocês, estão bem? Também, pessoal, joia, sejam bem-vindos, né? Canal Pica-Pau Rogério, né? Hoje, nós vamos falar aqui 10 minutos pra vocês. Ah! Não tá de férias, graças a Deus, né, pessoal? Tá de férias, então, pessoal, quero te dizer um negócio, né? Hoje, né, a mãe do Juan tá chegando, né, que eu acho que ela vai vir de ônibus, né? Né, Juan? Uhum? É isso. O Juan veio de ônibus, mas o pai do Juan, eles foram tomar vacina pra gripe, né? Gripe, ninguém vai vacina, né? Gripe, só tem que ir embora bem longe. HN1, corso do capeta, coronavírus, coisa do demônio, ó, toda fora abaixo, todo capeta, não tem fé, né, pessoal, que isso não presta, né? Então, gente, é, vamos agora, né, desuzir essas férias, continuar com esse vídeo pra vocês, 10 minutinhos, tá? Rapidinho, que eu vou ter que colonizar um negócio com o Adan, tá, pessoal? Tô precisando. Já vou ligar meu PC aqui, eu tenho que pegar meu computador, meu hotbook e, às vezes, eu uso um negócio com o Adan, tá? E eu vou fazer esse vídeo aqui rapidinho pra vocês, tá? Aproveitando. Hoje, o saneamento, né, pessoal, o vaso sanitário, que é lá na minha casa, chegou hoje, às 3 horas e 40, né? Foi dirigido, dirigiu esses bairros, segui o tópico de Goestudiná, segui o Liberdade, a 72, onde o Juan estudou, segui São Jorge, segui o Iguapó, segui o Santa Mata de Liberdade, tudo de carro, passei muito, né, pessoal? Segui tudo, passei, ó, 10 horas da manhã, até 4 horas, na rua, dirigindo o carro, né? Então, pessoal, bem-vindos, né? Gente, o seguinte, o saneamento chega cá, né, pessoal? Que a gente tem que se importar, né, o nosso vaso, né, o vaso sanitário, né, que, simplesmente, acaba o piso do lixo, né, o lixo liberou faz cedo, né, quando liberou, né, ele tem que liberar por causa de tempo, né, aí ele conduz pra 78%, né, do lixo esgotado na minha casa, e só 11 horas da noite, passa o caminho de lixo, né? Então, tá. Então, pessoal, a Splinter, vou deixar 6 minutos, ela compartilha com vocês, tá, pessoal? Ela fala aqui pra vocês sobre o que aconteceu lá, né, que ela sabe, né? Então, o saneamento, né, chegou naquele dia aqui, em casa, naquele dia, quando eu fiz o vídeo com o Sartan, né, e o mesmo santuário que tá chegando agora, né, hoje é dia 15, né, hoje é dia 16 de julho, né, de 2021, né, estamos na época da pandemia, e até, né, máscara, né, tá lá, que eu usei, né, pra ir pra rua, né, de todo e pra essa máscara, né, pessoal? E o vaso sanitário, três funções, né, pra poder falar das empresas também, né, e pra poder condomir todos os reais, né, enquanto, às vezes, a gente pede um doce, né, quando a gente condomina um doce, a gente joga no lixo, né, enquanto a gente liga o vaso sanitário, às vezes, a data se caga, né, da data se caga, né, eu acho que é o lixo lá do meu banheiro, tá tendo barata. Gente, tem uma baratona lá, ela tava parindo, porque ela é sujeira, chama barata, tá, pessoal? Então, por isso, né, que o sujo, também, o HNO é o tipo do lixo esgotamento. O que que é HNO? HNO é o esgotamento do lixo fracana, isso faz tempo já, quando é a criancinha, a espiritualidade não tem nem parida ainda, nem nascida. Aí, HNO é uma coisa muito antiga, que eles inventou no dia 35 anos antes de Cristo. Foi isso aí, tá, pessoal? Então, TEMPO DO RONCO! Né, pessoal? Então, eu desgotamento, né, também, né, sanitário, né, e também o lixo dos rios, né, isso também foi pra conta da minha casa, né, tinha que chamar orgânico, né, aí, eu tava dando uma limpeza lá na minha casa, né, quando deu umas duas horas, né, eu dei uma limpezinha lá em casa, né, eu fiz comida lá em casa, né, fiz um arroz com verjão, né, com tapioca, né, com essa tapioca de cozinha, de mametinha, né, com essa espalhadinha de frango, e eu comi lá na minha casa, né, eu trouxe um pedacinho, se a espelha quiser, vê os pintos, eu trouxe uma comida pra vocês, se vocês gostarem. Tapioca lisinha, tá, cê gosta? Nunca comi, mas eu vou experimentar, tá, eu fiz uma tapioca lisa, né, que é uma tapioca vendida da África do Sul, né, é as vezes a tapioca, então, eu fui lá, que eu resolviu taparando o vaso sanitário, né, o vaso sanitário, né, que principalmente, né, eu conduzi, paguei três quilômetros também, pra poder ajudar o moço, né, aí, quando eu dei umas duas horas, eu olho no banho lá, o banho tava todo ligado, né, eu batei uma baratinha, tava indo pra lá, né, pessoal, mas só essa barata que deu, essa barata foi a única que invadiu na minha casa, né, não tem nenhuma barata que me invadiu, né, então, é fácil, né, a gente reduzir, né, com os contatos das pessoas, né, não deixar a pessoa com brejo, né, não ter finalidade, né, com aquelas pessoas que vêm por cima, né, e o caminho de lixo também, o esgotamento, né, que deixa a cidade limpa, a sua casa de deixar mais limpa, né, com seu banheiro, não deixar fedido, né, principalmente assim, é o banheiro, né, dos passarinhos, né, o cocô do pombo é branquinho, né, com isso que tem cocô branco, né, que é fete, caga as pessoas, caga na cabeça, né, pombo não tem o que pra cagar, né, então, tá, então, a minha casa, né, o vazio sanitário, tudo assim, né, vou ir pra todo lado, qualquer lado, né, tá, pessoal, é fácil, né, a gente não poder ir por aí, né, com as finais, né, a gente não tem noção das coisas que tá fazendo, a gente já vem na primeira, né, pessoal, porque a gente não adotou muito, muita caixa econômica, né, então, a gente também tem sucesso, né, pra fazer, né, a Bianca Liz vai tomar vacina amanhã, quem não sabe, mas a Bruna Novaes, tá, a Bianca Liz tá falando que ela vai tomar vacina, mas a Bruna Novaes amanhã, né, o Eric já tomou, né, e graças a Deus, né, Sprint, faça a palavra aí. Gente, o que aconteceu nessa casa, né, o vazio sanitário tá demorando demais, né, pessoal, chegou hoje, né, então, é fácil, né, é, o vazio sanitário, olha o caminhão de lixo, né, eu olhei aqui, o Picapau mandou umas fotos, uns áudios aqui agora, né, pessoal, um bocado de áudio, que o vazio sanitário também tá produzindo, né, eu tava na sacola da mãe do Juan, o Picapau mandou muita mensagem, né, muita foto, né, e teve uma baratinha lá, né, pessoal, mas coisa lá não passa barata, né, pessoal, porque lá é normal, né, aí, deu um bocado de coisa, né, gente, que a gente tem desistido, né, então, é o vazio sanitário, né, que também, né, é um precipício do HNO, né, do lixo, né, a gente tem que aprender a organizar, né, gente, a organizar nosso lixo, né, não deixar espalhado, que você que joga no chão, tem educação, gosta de coisa, né, a gente tem que jogar o papel no lixo, né, jogar os lixos, preparar o sapo preto, né, pessoal, e você que usa o sapo preto, você tá enrolando o sapo preto pra deixar lá fora, pra quando o cabelo de lixo for lá pegar, ele tem que passar mais uns 8 horas, mais uns 9 e meia, né, não sei porquê, ele passa 11 horas da noite, né, aí, a gente tem que colaborar, né, saber induzir com algumas coisas feiticeiras, ainda bem que hoje é quarta-feira, né, pessoal, o tempo tá passando rápido, é, então, a gente também, né, eu envio pra pegar pra Rogério, o vaso sanitário lá de, da casa do Osmar, né, aí ele disse pra mim, que o Osmar, tá com 37% do vaso sanitário esgotado, porque a casa dele quase não passa muito baratinha, né, pessoal, e o vaso também tem que cumprir melhores cenas, né, porque senão a gente fica esgotado, nosso dia não chega até lá, né, na sua casa, como ele tava falando, né, pessoal, então, eu vou tomar remédio agora, né, pra essa gripe, né, então tá, pessoal, o vaso sanitário, né, é um estículo, né, que a gente podeu resuzir em vários fratores, né, do que ele fratou bonito, né, então tá, pessoal, é isso, pra vocês. É, vocês ouviram, né, pessoal, a Vesplinter falando, né, sobre o tempo não é brinquedo não, né, pessoal, o tempo não é brinquedo pra fazer sanitário, né, você vai usar uns, uns tucunete, né, o caminhão passa 10 horas, né, e mandei mensagem pra Vesplinter, né, vencei com ela lá no meu carro, né, quando eu conturei esses carros, viajei pra todo que é lugar do Goiás, né, até, onde eu estudo lá no Tenurinha, eu passei lá, né, pessoal, passei lá no Walmart, aí eu comprei uma nossa comidinha pra eu almoçar, né, e vi o espaço sanitário, consegui fazer o processo, né, processo não é tão desleixo não, né, processo não dura menos, né, só durar, né, que a gente resolve o tanto caso, né, a gente não tem facilidade, né, pra escolher, né, assim, né, a gente fica duro, a gente fica duro de roer, né, pega como pegar geral, então vai pegar você, né, como eu disse, você tá de elite, né, curso puro de roer, né, então tá, gente, vai com Deus, tá, pessoal, tchau pra vocês, deixa o like se gostei, vai valer mais, tá, até amanhã, se Deus me permitir, né, eu estou de volta, né, aí, pessoal, eu peguei o vaso sanitário, esse papel aqui, né, que eu peguei, né, do homem, o homem passou lá umas 3.040, né, e fui lá pegar o papel dele, então, tchau pra vocês, boa sorte.